Um motociclista de 30 anos, ele morreu depois de uma batida entre a moto que ele conduzia e um carro. O acidente foi registrado numa curva da LMG 752 em Sabinópolis. Isso foi no fim de semana. Deixa eu chamar o Roberto Tomás. Ô Tomás, a gente começou aqui o Balan Geral falando de acidentes, né? E essas estradas a gente conhece bem. São estradas sinuosas, trechos perigosos. Você vai contar do acidente em Sabinópolis. Bom dia pra você, meu amigo. Oi, Nico. Bom dia pra você. Bom dia a todos que acompanham o Balan Geral dessa segunda-feira. Final de semana trágico nas estradas aqui da nossa região, Nico. Não foi diferente na 752, que é a rodovia que liga a LMG lá em Sabinópolis, no quilômetro 38 no final de semana. Esse acidente gravíssimo aí, tirando a vida de um jovem de 30 anos de idade, o Lucas Augusto da Silva Souza. Que, segundo informações passadas pelo motorista desse furgão, que sobreviveu ao acidente, contou que ele invadiu a contramão. Logicamente, o que vai ser contestado a posterior, depois que a perícia fizer o trabalho e entregar tudo pra justiça, né, Nico? Porque, segundo informações, o motociclista invadiu a contramão e o Lucas teve ferimentos gravíssimos e chegou a óbito no local. Segundo informações, o corpo de bombeiro também foi até o local, mas não tinha mais nada o que fazer. E o motorista desse veículo aí não sofreu nenhum ferimento, Nico. E a polícia militar aplicou o teste do etilômetro nele, o que deu zero. Então, ele vai ser intimado, vai ser intimado depois a comparecer na justiça pra prestar outros esclarecimentos sobre esse acidente gravíssimo no quilômetro 38 da 752 lá em Sabinópolis. Você vê aí que é um trecho, né, que apresenta até a sinalização no chão, que não é lugar, que não é proibido fazer ultrapassagens. Então, vai saber lá o que aconteceu realmente se um dos veículos que invadiu a estrada, aí pode ser o que causou essa tragédia lá com essa família. Perdeu uma pessoa tão jovem, né, Nico? 30 anos de idade. Aí a gente vê ali, é uma motocicleta de cilindrada alta, né, aquelas motocicletas bem potentes, né, quer dizer, dependendo do ponto que se perde na curva aí, o resultado acaba sendo o resultado morte, né, que é um equipamento mais robusto, tá, a pancada com ele é sempre a pancada mais violenta do que uma motocicleta de cilindrada baixa naturalmente, né. Obrigado, viu, Tomás, por sua informação.